Eu sou cringe, mas eu sou livre. Será que sou mesmo? Olha, ia ser Blizzard agora, é o que eu ia ver. E foi o que eu por acaso vi um bocadinho no outro dia. Mas depois fechei logo a stream, tinha mais que fazer. Esta nina das calças de cor-de-rosa é da Blizzard, I guess. Ah, Blizzard não é a minha cena, não é? Pá, Diablo e Overwatch, I guess. Eu gostava de gostar mais de Diablo. Eu tenho que jogar dois um dia. É preciso ter a Blizzard Store para ter o Diablo Reforged, do caralho? É a minha questão para vocês. Boa noite, está tudo bem? Está tudo bem convosco? Vou beber água. Wow, what the fuck? Wait, what? Fui eu? Pessoal, perdi o... Parece que o desconto do Principal of Persia era tipo... Eu tinha que comprar logo, logo, logo. Eu estava mesmo a pensar e pensei tipo... Hmm, pois não comprei. E então perdi. Já não tenho Metroidvania. Mas há outra Metroidvania que ficou em desconto e eu quero. É que ainda é Metroidvania. Olá, estás bom? Olá, estás bom? E eu lembrei-me completamente que me esqueci completamente de uma coisa. Ei, esqueci-me completamente. Ei, porque hoje de tarde, quando estava a levar a cadela à rua, pensei... E se eu pergunto... E se eu lhes... E se eu lhes... E se eu lhes... E se eu lhes para compensar, pedi-se para nós fazermos um VC... Um voice chat no Discord à noite. E depois esqueci-me completamente e agora estou aqui. E se eu lhes... Aproveitávamos e perguntávamos ao... E perguntávamos ao Rui como é que está o gato e não sei o quê. Não é? Era mais isso, estás a ver? Esse gato está muito baixo. Quem está melhor? Uau! E não podemos esperar para embarcar nela e compartilhá-la com os jogadores. Sim, é muito emocionante que este mês é hora de fazer isso. Mas eu sei que o professor disse que há tantos aniversários de Warcraft, Blizzard e Warcraft. Como podem os jogadores ser um parte disso? Sim, há muitas maneiras de que vamos poder celebrar. Então, definitivamente esperamos que nos juntem. Há um evento em-game que começa em outubro. Então, há mais detalhes sobre isso. Mas os jogadores estarão capazes de ganhar realmente melhores recompensas em-game. Espero que não seja no veterinário, mas é bem possível, se está no telemóvel. No Discord? No Discord, ele está no telemóvel. Agora. Agora. Parece-me o ícone. Overwatch 2. Espera aí, tu jogas Overwatch 2? Eu acredito que... Aquilo é free-to-play, não é? Acredito que tu apetecesse experimentar. Ouçam, como é que está a Nina? Está boa? O que tu às vezes partilhas e então eu não me pergunto nada porque sou mal educado, não é? Ok. É a Nina que faz janelas. A Window Maker. Opa, eu só... Eu não jogo isto, mas se tu jogasse, só querias experimentar o Zenyatta. Parece-me mesmo cool. Tem bolinhas e... E é monge, não sei o que. Monge robótico. É um roubo a monge. Muito aparece? That's okay. Diablo. Diablo. Mas assim, se eu quiser Diablo, por acaso tenho o Torchlight 2. Amém, agora. Eu quero o Laika, boss. Vessels of Hatred. Já não jogo há muitos dias, por acaso. E não me apeteço jogar a Lune Ring. Ah... Horro. Esta é a rua que conhecemos em Sanctuary. Mas... Tu vê se consigo aguentar estes 20 minutos, Toga. Olá, estás bom? Diablo. Ready to stand and fight for those who seek us out. Wakanda. Vai ver, isto é uma classe... É uma classe nova? E não esqueci como é que o jogo está agora. Oh pá, eu faleci-me. Eu estava na cama e eu vou só fechar os olhos. E quando fui por ela, senti-me durozinha de cabeça atrás. E depois dormir profundamente durante uma hora. Estás a ver? E depois quando acordei, estava tipo... Ei, meu. Se eu adormeci desta forma aqui... Jesus. Estava mesmo a precisar, então. Foda-se. Foi tipo das 6 às 7, ô caralho. Foi tipo... Morri. Mas eu quando fui para a cama, não sabia o que ia morrer. Foi tipo... Ah, vou só deitar um bocadinho a cabeça. Vamos só ver o que é que acontece. Pumba. Q.O. K.O. Completo. Sabe, olha, antes disso do que levar com a coisa real, não é? Acorda bem? Sabes, eu estou a sumir que amanhã vou estar bem já. Espero que sim, porque eu quero ir visitar a minha família. Quero ir ver a Vicky. Quero ver a Vicky. Anyway. Olha, eu estive bem. A única coisa que me aconteceu foi ter um bocado de febre. Mas, imagina, desta vez avisaram-me que eu ia ter um bocado de febre. Possivelmente. E eu acho que estive. No entanto, andei esquisito. Com o Covid, uma das vezes, tive febre, como é que eu ia dizer? Uma leve subida de temperatura. Mas fora disso, tive bem o tempo todo. Não, tipo, não... Não tive Q.O. nem nada. Fez Q.O. no dia a seguir. Opa, nice. Ainda bem. A mim foi mild fever. Mas mesmo mild. Ah... Man, vou falar de uma coisa deep. Tipo, eu tenho que repensar na minha... Relação com os jogos. Fuck. Não sei mais o que dizer. Eu gosto muito de jogos. Repensar, tipo, não acho que esteja má, ok? É mais repensar. Qual é que é a minha relação com os jogos? E são novas quatro classes? É isso, Vessel of Hatred? Deixa eu ver o que é que eles dizem a seguir. Tenta estar atento. October 8. Repensar e instante unlock new Demon Wings Cosmetic. Plus, get one month. Game Pass. Oi, hold on. Qual é que é a relação entre a Blizzard dia... Ah, pois. É Microsoft Blizzard, não é? Foi comprada pela Microsoft, não foi? É por isso que recebes um mês de Game Pass? Introduce Brent Gibson, Game Director of Diablo 4, Vessel of Hatred. Olá, Gamescom! A team e eu são tão orgulho que Diablo 4 é o tipo de game que tem algo para todos os jogadores. E em Vessel de Hatred, não é um exceção. Nós estamos muito atendendo de novo formas de jogar e de novo formas de crescer em poder. Como mercenários. Ordinary pessoas com extraordinárias que você pode hire para enfrentar você em sua batalha contra o Hell. Ah, não são classes, são gays. Um all-new multi-layered dungeon que dá-te o controle sobre os tipos de desafios que você vai ver e também os recompensos que você pode receber. E também temos o Dark Citadel, nosso brand-new co-op PvE dungeon que desafia todos os jogos. O gajo falou de uma coisa que cai um bocado naquilo que eu queria falar sobre relação com os jogos. Vocês alguma vez pensaram em jogar um jogo como quem faz um exercício? Ou seja, vocês não estão à procura de... Ok, o mindset antes de começar a jogar, isto não é sempre, é só às vezes. É de género. Eu não quero surpresas, eu só quero fazer exercício, entre aspas. Fazer esta coisa de... I don't know. Difícil, whatever, e depois acaba e depois vou fazer outra coisa qualquer. Se calhar quem pensa mais assim, oficialmente, para dar para perceber, devem ser os speedrunners, não? Estou aqui, tento o meu PB, acaba e vou... I don't know. Dormir ou, caralho. Não há surpresas nenhum, mas só estás a exercitar, tipo... Tipo, só a tua memória muscular e não sei o que. ...gauntlet of multiplayer puzzles and mechanics. We're talking about all of it right here at Gamescom. And so stay tuned if you want to see all the things that you're going to see in Vessel of Hatred launching October 8th. And I hope to see every single one of you on the floor all the way through the show. So thank you very much. See you on the floor. See you. Thanks, Brett. All right, now we're heading to the hardcore action role-playing world of the first Berserker Kazan set for 2025 release. Olha, eu tenho a certeza que não vais achar piada, toga, mas eu... eu... kinda... um bocadinho curti o first Berserker a primeira vez e agora no segundo trailer eu gostei um bocadinho mais. Intense combat meets breathtaking 3D cell animation mas não acho que seja para toda a gente. Do todo. Do todo. Chaos Control. Fala em Chaos Control. Vais comprar o Shadow X Generations Sonic whatever. Da Beast. A princípio eu não. Eu tô interessado. Eu nem sequer sou um Shield Sonic Generations. Há uma geração inteira de Sonic Generations que é tipo best game Sonic ever, não é? Olha o Human Resources Portugal diz que eu posso ter dois empregos. Obrigado Human Resources Portugal pela tua permissão. By the way um amigo meu não consegue dizer Berserker só consegue dizer Bzzkitty isso é muito funny. É o mesmo que não consegue dizer Heihachi só consegue dizer Renachi. Porque a minha diversão foi perigão. At this rate você vai morrer. O Bzequir não quer saber. Bem, um verdadeiro Bzequir não quer saber se morre ou se não morre. Só quer andar a porrada, certo? Eu estou a pensar mal nas classes de D&D, caralho. Deixa-me adivinhar. Aquele boss era o irmão gêmeo dele, Evil, aposto. O Bzequir está zangado demais para morrer? Ok, isso sou ainda melhor. É por isso que o Kratos era tão fixe. Eu não acredito, eu já te disse isto de uma vez, mas eu não acredito que eu estou hyped por, num destes jogos, os bonecos terem várias weapons. Ele aqui está com uma lança. No primeiro gameplay que eles mostraram, ele estava com um X e uma sword. Um X numa mão, um sword noutra. O game play pareceu-me ok. Nada de hype. Honestamente. Mas para mim. Aqui não dá para perceber tão bem o game play. No outro vídeo que eu vi dava para perceber porque era mesmo... Não era um trailer. O resto é um bocado anime demais para mim, mas isso é coisas pessoais, não é? Technical closed beta? A música do Verão? É que tipo, o Civilization 7 parece que pagou a Gamescom, porque o icon do Civilization 7 estava em todo lado. Clone de Sieve? Olha, um pug. É um pug. O astro adora pugs. A Ares gosta disto. Oh God. Isso são mesmo os caracteres do jogo? É que eu não faço a mínima... Só sei que ela gosta. Não sei... Não faço a mínima do que é que é o jogo, fora disso. Pre-register now. Wow. Escuro e mais escuro. Tá bem. Yo. She's back. She's cute. She's back. She's back. She's back. Now from NetEase Games, this next trailer is a new life simulation game where players can travel among superpowered worlds to craft their island and engage with friends. Let's take a look. Above the clouds. Floatopia. Quanto mais tempo é que eu tenho de energia? Agora tu... Eu acho que já vi trailer disso antes, não? No ano passado? Mais um cozy game. Sempre não aconselhada. Au! Acabou de acompanhar com o rei. Superpower activated. What do you mean? Eu acho que você vê a tomar um menor ou não. Estou a pensar Eu sinto que saturou no ano passado, não? Agora parece que estão a reduzir É tipo, uau, só um Cozy Game que estão a apresentar? Que estranho, certo? Qual é a diferença entre paracetamol e banderoma? Não, mas acho que podia tomar, por acaso Eles aconselharam-me a comprar e eu a comprei logo Ah, está bem, está bem, está bem Isto lembra-me que devia arranjar o Cocoon Flotopia Achas que fui roubado? É que eu comprei o Anorão Os outros, como é que se chama? Os sem marca, se calhar é mais barato Fui roubado Ok, temos outro jogo para te mostrar Que vai te levar a uma aventura global épica De Indiana Jones e o grande cerdo Veja isso! Acho que é banderom Eu acho que é, sim Acho que está certo Ah pá, tenho que voltar a ver os filmes do banderom Eu sou Troy Baker e eu grajo Indie Oh, não! É divertido tocar um personagem que tantas pessoas, me inclui, me dizem Não... Por que é que o homem fica com os papéis todos, pá? É sempre o padre... É sempre o cu, foda-se. Pumba, viste? Curti o punch. Eu sei em este modelo, o gajo está cheio de versões para o mesmo modelo, não é? E depois jogas em first person. Um arqueológico... Um brawler... Um explorador... O quintessential all around adventure. E este jogo tem tudo o que você esperaria de uma aventura de Indiana Jones. Opa, o Harrison Ford ainda está vivo, mas podemos chamá-lo, não? Mas para dar a voz... Dois templos de jungle... Dois scorpion riddled desert tombs. Estão maravilhosas, abertas para explorar livremente. Full de segredos para você descobrir. E você terá mais do que só o clássico whip e revolver. O jornal Indy e o seu câmera vão te imersir no misterio. Provide extra info sobre todos os seus encontros. Então, você pode... Opa! Sua que sou esquisito. Plus 10 adventure point. Come on, man. Sua que sou chato. Diz-me que isto tem third person. Tipo... Tipo... Qual tem que escolhes... Que isto tipo de coisas és, mas não tira razão. É que não sei para que é que serve... Não estou a ver como é que é que ele adiciona. Há experiência. Não parece ótimo. Um mundo de misterio para explorar. Mas você provavelmente está se perguntando... Quando o jogo vai sair, certo? Bem... Oh meu Deus! Nove de dezembro! Estivemos a ver o Trybaker a fingir que é o Indy. Vamos! Vamos! No Playstation? A Playstation. Ah! O que é a Playstation? Ah. PlayStation, PlayStation. Station Versus Staged? Pre-watched Estatudo do Acting O que é isto? Parece muito intenso. Eu sou o Nick Baines, presidente do Hangar 13. O que você viu é o primeiro olhar para a Mafia, o país antigo. Uma história maravilhosa em Sicília em 1900, durante a origem da Mafia. Nós voltamos para as raízes do que os fãs amam sobre a Franchise Mafia. Oh, isto é um Mafia Game? ...narrative, com aquele sentimento clássico de mob-movie. O sucesso da Mafia é construído na nossa paixão da Franchise. E estamos tão orgulhosos de voltar à Mafia, com o antigo país. Não podemos esperar para mostrar-vos mais. Obrigado por assistir. E esperamos ver-vos novamente este dezembro, dezembro 12. Quando o Game Awards... De todos os jogos... ...para o nosso 10º aniversário. E vai ser uma noite muito especial. Como te damos uma sensação de onde os jogos estão indo na próxima década. Nós não queremos dizer muito agora. Mas, confie-me, vai ser muito especial. Os vantos de novo para os meus co-hostes. Ela fez uma ótima coisa? Ela fez! Eu gosto dela! Foi muito bom estar aqui. Espero que todos... Um momento maravilhoso. E... Posso dizer algo em alemão também? Isso é bom. Eu adoro, mas... Muito obrigado, meu amigo. Eu espero que vocês tenham muito tempo e muito tempo na Gamescom. Bem feito, alemão, em vez de mim. Estou aprendendo. Muito obrigado, Shox. Obrigado a todos. Enjoy Gamescom. Have a great night! Ela já não precisa de ler. Por isso não tem os óculos. É a minha teoria. Por que é que ela não usa... Por que é que ela não usa lentes? Tem um amigo que me diz que não quer mesmo usar lentes. E, de facto, eu consigo imaginar que mete a medo... Estás a ver aquele processo de meter as lentes? Estás assim a meter, a espetar nos olhos? Acho que ele tem um medo... Acho que ele tem um medo... Desse processo. De estar a meter... De magoar-se... Ou uma cena assim. Ah, mas no caso dele é mesmo isso.